Eita, rapaz, tá muito bom, tá? Bora, deixa o menino Deixa o menino Deixa o menino Se você não me disser A verdade Não tem como eu ajudar A verdade Se tem o homem e meu lugar Ou você que eu vou colocar Te deixa o menino pra viver Não prometo te esperar O coração vai se catrizar Se tem o dia que eu vou te esquecer Se quer a mente de me machucar Já tem o meu perto Está aí esperando você A verdade é que você se sabe O coração vai se catrizar Se tem o dia que eu vou te esquecer Amém.